Lá na aldeia Lá na aldeia A CIDADE NO BRASIL A MENINA MUNTANDO O BOI Num Salto Jogou A MENINA NO AR GIRANDO CHEGOU A MENINA MUNTANDO O BOI EBOI Num Salto Jogou A MENINA NO AR EBOI GIRANDO MARGARITA NO AR SETE CORES DE FITA SERPENTEÃO NO AR A PARRADA SAIA SE AGITA SEU BAILADO QUE COISA TÃO LINDA NÃO SE VIU E NEM VERÁ GIRANDO CHEGOU A MENINA MUNTANDO O BOI A MENINA MUNTANDO O BOI GIRANDO COMO ARCO-ÍRES NO AR SETE CORES DE FITA SERPENTEÃO NO AR A PARRADA SAIA SE AGITA SEU BAILADO QUE COISA TÃO LINDA NÃO SE VIU E NEM VERÁ GIRANDO CHEGOU A MENINA MUNTANDO O BOI GIRANDO CHEGOU GIRANDO CHEGOU GIRANDO CHEGOU A MENINA MUNTANDO O BOI Que, 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 que boy Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Estourou no curral Um brado forte Estourou no curral Um brado forte Estourou no curral Um brado forte Quando riscou A ferro na carne Seu nome assistindo O velho esperou Que de uma batalha Seu corpo caído fosse ficar Mas não sabe nada de ti Quem disse que lugar de foi É no curral Não sabe nada de ti Que povo na rua é só carnaval Não sabe nada de ti Que a tua folha é dor no final Não sabe nada de ti Não sabe nada de ti Não sabe nada de ti Meu cu Oh Oh Estourou no curral Um brado forte 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 Que de uma batalha Que de uma batalha Seu corpo caído Não sabe nada de um brado O lugar de boi é do curral Não sabe nada de ti Que povo na rua é só carnaval Não sabe nada de ti Que a tua folha é dor no final Não sabe nada de ti, meu boi Não sabe nada de ti, meu boi Estourou no curral um braço forte Não sabe nada de ti O meu boi saiu na rua Procurando a minha flor Onde será que anda ela? Onde anda o meu amor? Senti um tambor no peito Não sei como explicar Parecia uma correnteza Um canto, uma reza puxando pro mar Parecia uma correnteza Trazendo a princesa do fundo do mar Se não tem nome eu vou chamar De qualquer coisa que eu possa ver Cheiro gostoso para sentir Gosto na boca se derreter Tune paz azul nas ondas do rio mar Tune paz azul, saudade morina Tune paz azul nas ondas do rio mar Tune paz azul, saudade morina Saudade morina O meu boi saiu na rua Tune paz azul, saudade morina Procurando a minha flor Onde será que anda ela? Onde anda o meu amor? Senti um tambor no peito Senti um tambor no peito Não sei como explicar Parecia uma correnteza Um canto, uma reza puxando pro mar Parecia uma correnteza Trazendo a princesa do fundo do mar Se não tem nome eu vou chamar De qualquer coisa que eu possa ver Cheiro gostoso para sentir Gosto na boca se derreter Tune paz azul nas ondas do rio mar Tune paz azul, saudade morina Tune paz azul nas ondas do rio mar Tune paz azul, saudade morina Saudade morina Tune paz azul, saudade morina Tune paz azul, saudade morina Saudade morina Saudade morina Saudade morina Saudade Salve galera Nós somos a banda Nacuíra Em mais uma live aqui Com realização pelo governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Lembrando sempre o pedido Para que vocês continuem usando máscara Durante esse período da pandemia Que ainda não está controlado Que vocês mantenham o distanciamento social E que lavem bem as mãos Vamos seguir Obrigado Obrigado Só te imagina que tu não vence Desde saber como é só sofrer E nesse tempo eu fico matutando o céu inteiro Desarrodeu longe do meu bem querer Dia segunda a quinta Tudo bem Tem as lozes com o BRT Mas na sexta-feira da Sagrada Batucada Chupa o dia inteiro nada a ver Mas quando esse toró passar Quando essa água toda descer Eu me abumo, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Mas quando esse toró passar Quando essa água toda descer Eu me abumo, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Eu me abumo, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Então, bicho! Só vou te imaginar que tu não vence Desde cedo começo a sofrer E nesse tempo eu fico matutando o céu inteiro Desarrodeu longe do meu bem querer Dia em segunda, quinta, tudo bem Tem as lozes com o BRT Mas na sexta-feira da Sagrada Batucada Chupa o dia inteiro nada a ver Mas quando esse toró passar Quando essa água toda descer Eu me abumo, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Mas quando esse toró passar Quando essa água toda descer Eu me abumo, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Eu me abumo, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Só de imaginar que tu não vês Desde cedo começo a sofrer E nesse tempo eu fico um atuando o céu inteiro Do sábado e longe do meu bem querer De segunda a quinta tudo bem Vem os nossos com o BRT Mas na sexta-feira dessa grada batucada Chuva o dia inteiro, nada a ver Mas quando esse toro passar Começa a água toda a descer Eu me abro, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Mas quando esse toro passar Começa a água toda a descer Eu me abro, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Eu me abro, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer Eu me abro, corro e pego o tempo aberto Com meu vizinho por perto Canto pra lua nascer E Armandinho Medosa Ó meu pai João, olha só que coisa mais linda Desde tardezinha virou sinas Anunciando que hoje é dia de festejo Aqui de longe vejo vestido azul com uma fita no cabelo Deixando o cheiro quando gira e quando gira Linda princesa, flor do teu barracão Ó meu pai João, olha só que coisa mais linda Desde tardezinha virou sinas Anunciando que hoje é dia de festejo Aqui de longe vejo vestido azul com uma fita no cabelo Deixando o cheiro quando gira e quando gira Maria Padilha, flor do teu barracão Eu puxo moda como sei Emendo o verso quero ver saia girar Vou nesse short bem maroto Meu pai João até o dia cariar Eu puxo moda como sei Emendo o verso quero ver saia girar Vou nesse short bem maroto Meu pai João com a coira pra dançar menina bem Oh meu pai João, olha só que coisa mais linda Desde tardezinha virou sinas Anunciando que hoje é dia de festejo Aqui de longe vejo vestido azul com uma fita no cabelo Deixando o cheiro quando gira e quando gira Linda princesa, flor do teu barracão Eu puxo moda como sei Emendo o verso quero ver saia girar Vou nesse short bem maroto Meu pai João até o dia cariar É que eu puxo moda como sei Emendo o verso quero ver saia girar Vou nesse short bem maroto Meu pai João com a coira pra dançar menina bem Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, guarda-roupa, escancarado Vestidinho amassado de baixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, guarda-roupa, escancarado Vestidinho amassado de baixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, a Porsche, caçador Que tentação Minha morena me beijando, peito abelha E a lua malandrinha pela faixinha da telha Fotografando meu cenário de amor Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, a Porsche, caçador Que tentação Minha morena me beijando, peito abelha E a lua malandrinha pela faixinha da telha Fotografando meu cenário de amor E a lua malandrinha pela faixinha da telha E a lua malandrinha pela faixinha da telha Nos braços de uma morina quase morreu um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupas, cacarado Mexidinho amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da campo, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume perdoar Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje caçador Que tentação, minha morena me beijando feita beira E a lua malandrinha pela frestinha da telha Fotografando meu cenário de amor Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforje caçador Que tentação, minha morena me beijando feita beira E a lua malandrinha pela frestinha da telha Fotografando meu cenário de amor E a lua malandrinha pela frestinha da telha Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco E a lua malandrinha pela frestinha da telha E a lua malandrinha pela frestinha da telha Dança e chote, vai! Poxa, nego gostoso! Música Música Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu bezinho numa sala de reboco Música Música Te gasta, Armando! Música Enquanto o fode vai fugando, vai gemendo Vou cantando e vou dizendo não sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou desconeçando E nossa alma vai aumentando, porque coisa mais melhor Enquanto o fode vai fugando, vai gemendo Cantando e vou dizendo não sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou desconeçando E nossa alma vai aumentando, porque coisa mais melhor Todo tempo quanto o fode vai pra mim é pouco Pra lançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto o fode vai pra mim é pouco Pra lançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto o fode vai pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto o fode vai pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a doição Isso que nosso amor pede mais ruga do que essa que nos dão Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a doição Isso que nosso amor pede mais ruga do que essa que nos dão Vem, irmão! Banda na cuira na área Música Se eu morasse aqui perto de mim Música Bota esse vestido logo, nega Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Música Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega esse vestido novo, nega Vamos antes de encher ver Bota esse vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo shot E dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Lá se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Música A Banda Nacuíra na área com vocês A gente vai tocar algumas músicas autorais Algumas das músicas dessa live são autorais Pra que vocês possam conhecer nosso trabalho E possam procurar também a gente nas redes sociais Com arroba Banda Nacuíra Ou nas plataformas digitais de música 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 Na cuíra pra dançar Toca esse barco pra ilha Se tem feriado em gatilha Vamos descer pra Orla É mais fazer marola Vamos descer pra Orla É mais fazer marola Toca esse barco pra ilha Se tem feriado em gatilha Vamos descer pra Orla É mais fazer marola Vamos descer pra orla, é má fazer marola Toca esse barco pra ilha, se tem feriado em gatilha Vamos descer pra orla, é má fazer marola Vamos descer pra orla, é má fazer marola Toca esse barco pra ilha, porque hoje eu tô na coira Vamos descer pra orla, é má fazer marola Vamos descer pra orla, é má fazer marola Faz marola com a banda na coira Toca esse barco pra ilha, se tem feriado em gatilha Vamos descer pra orla, é má fazer marola Vamos descer pra orla, é má fazer marola Toca esse barco pra ilha, porque hoje eu tô na coira Vamos descer pra orla, é má fazer marola Vamos descer pra orla, é má fazer marola Vem garoto Vamos descer pra orla, é má fazer marola Vamos descer pra orla, é má fazer marola Vamos descer pra orla, é má fazer marola Se inscreva no canal O que 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 Eu vou tomar, eu vou tomar uma catuaba Ô macatu, macatu eu vou tomar Porque catu é bom, contigo é bom tomar Enquanto DJ toca na comida pra dançar Porque catu é bom, contigo é bom tomar Enquanto DJ toca na comida pra dançar Eu vou tomar, eu vou tomar uma catuaba Ô macatu, macatu eu vou tomar Porque catu é bom, contigo é bom tomar Enquanto DJ toca na comida pra dançar Porque catu é bom, contigo é bom tomar Enquanto Amanda toma o Armandinho vai solar Vem Armando! Armando Mendoza Um dia! Música Eu vou tomar, eu vou tomar uma catuada Uma catu, uma catu eu vou tomar Porque catu é bom, não te guia vou tomar Enquanto o DJ toca na coira pra dançar Porque catu é bom, não te guia vou tomar Enquanto o DJ toca na coira pra dançar Eu vou tomar, eu vou tomar uma catuada Uma catu, uma catu eu vou tomar Porque catu é bom, não te guia vou tomar Enquanto o DJ toca na coira pra dançar Porque catu é bom, não te guia vou tomar Enquanto a banda toca é o Tandilo quem vai solar Só o cacchiado Música Oh, saudade Música Valeu galera Até a próxima live